Daí, tudo bem, tudo bem? Que veio agar por mim e me deu a mão Augusta, que saudade, você é a paridão Que saudade, as pernas lá com a roupa Que saudade, com roupas importadas e outras compagens Que saudade, você é a paridão Que saudade, as pernas lá com a roupa Que saudade, que saudade, que saudade Que saudade, a pernas lá com a roupa Entre você e aos velhos Eu encontrei a consolação Que veio agar e me deu a glória Quando eu vi que o lado dos aflitos Não era bastante largo pra caber minha aflição Eu fui morar na estação da luz Porque estava tudo escuro dentro do meu coração Eu fui morar na estação da luz Como estava tudo escuro dentro do meu coração Augusta, que saudade, você era tão valiosa Que saudade, que saudade Que saudade, que cascava o meu dinheiro Que saudade, com roupas importadas e outras compagens Que saudade, que saudade, que saudade 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 Obrigado.